Gostou-me, galera O som da viola bater O meu dedo e o meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Não aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no ciclo Uma sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a gente vai longe buscar Em versos que falam e cantam O mal se estanda e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei prova Amando as coisas que vi Por muitos lugares passei Mas nunca deixei E falso no chão Cantando e interpreta a poesia Levando a alegria Onde a solidão Cantando e interpreta a poesia Levando a alegria Onde a solidão O destino é o meu calendário O meu chamar O meu chamar O meu chamar é a inspiração A porta do mundo A porta do mundo em aperta Minha alma desperta Buscando a canção O meu chamar é a viola no pé Meus és tão feitos Que o mundo cantar Minha luta tiveram o talento Menino por dentro Sem nunca cansar Minha luta tiveram talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Minha luta tiveram talento Minha luta tiveram talento Minha luta tiveram talento Minha luta tiveram talento Minha luta tiveram talento